Não vou dormir. Teorias reptilianas apontam minhas metamorfoses. Mãos de gelo, escamas sob a derme e a aversão em idolatrada vertigem solar. O sussurro fez meu lagarto interno fugir para alguma aresta trincada nas montanhas da Suméria. Atenta, no suborno de nossos códigos genéticos, nascem os deuses das ordens aleatórias. Ela tinha um anátema de cobre tatuado na pele. Isso me articulou a alma. O último fósforo quebra e somos chaminés numa metáfora ruim. As janelas antigas dos casebres da moca tocam medo na garota que me segue. Os portões são vencidos no pulo fácil, na emoção final. Não vamos dormir. Solta a minha vírgula. Ela lagarteia o meu corpo enquanto Israel confunde nossos ataques. O mundo todo no pote de maionese. Corra! O império vai ceder no gozo primeiro das filhas de Sião. Tinha os olhos fixos no futuro que eu, deus dos labirintos de carbono, recitava ao céu nublado de uma noite pós-guerra. Ela lagarteia o meu corpo e injeta nas veias robustas que sobraram do mapa antigo que me caminhava o pé, a foz de água e a nil. E eu fico prosa doentia, sem poder assumir as falhas que ocorrem durante o passar da vida. Não podemos dormir. Há uma loucura sensata que geme socorro e ladra soluções avessas. E eu sobro do lado de fora da casa, em nenhum sentido no formato exposto, nula da artéria da qual saciam as dores. Tudo confuso. Ela não existiu. Espero algum parente dobrar a esquina e me levar para casa. Amanhã estarei melhor. Teorias repetilhanas apontam minhas metamorfoses. Mas, clozapina, riperidona, olanzapina, lasca o dente no chão do quintal e depois rima. Mas, clozapina, basta, menos, basta, basta. E aí Amém.